E o Iniesta, na cavadinha, Luizito Suárez, pra fora a bola do Suárez, ele não acredita dentro da grande área, quase o Barcelona faz 1 a 0. Aí faz a movimentação, Koki, tenta proteger, vem o Iniesta com toda a sua experiência, Vitolo, chegou no fundo, lindo lance, vai chegar, olha a bola pro Koki. Ele pega mal na bola, ele tentou chapar, mas pegou, pegou mal. Escudeiro, pressão do time da Andaluzinho, cruzamento, Teistegen! Na hora certa, o goleiro alemão apareceu pra tirar. Vem masquerando dentro da grande área, subiu pra tirar de cabeça, lá atrás o Escudeiro voltou, Daniel Alves, a bola passa direita, vai embora pela linha de fundo. Vamos ver o que faz até aqui com quase perfeição, e chegar lá na frente, e o time chega como agora. Gameiro, Gameiro, chegou, mergulhou, e o árbitro tá parando, o Gameiro fica dentro da grande área, ele tá marcando uma falta, e vem cartão aí, hein? Pela cor do cartão, me parece que é vermelho, tá expulso! Autoriza o árbitro, Banega! Teistegen, fantástico goleiro alemão, mandando a bola pra fora, escanteio para o time do Sevilla. Rakitic vem pra cobrança, mandou a bola pra dentro, dar o desvio, pra fora a bola do Piquet, ele mete a bola por cima do gol. Joga no Vitolo, de novo o Banega, dá pra chutar, Banega, olha o chute, Banega, na trave! O Banega tá fim de jogo, ele quase fez um gol de falta, agora manda a bola na trave do goleiro Teistegen. Ele quer se despedir com um gol no seu último jogo com a camisa do Sevilla. Vitolo, olha o cruzamento, bola pra área, tentativa no bate e rebate, vai sobrar, vamos ver, Crishoviac! Aqui o desvio, pra fora, pra fora, escanteio pro Sevilla! Pode dar contra-ataque pro time do Barcelona, botou na frente pro Messi, enfiada de bola pra Neymar, pra Neymar, pra Neymar! Foi travado, o árbitro tá parando e pegando uma falta e expulsa o Banega no último jogo dele com a camisa do Sevilla. Cartão vermelho direto! Messi defendeu o goleiro rico! Espalma e manda a bola pela linha de fundo, o goleiro do Sevilla e manda a bola pra fora! Ele vem pelo meio camisa, número 10, pela bola pro Alba, chegou, olha o Alba, olha o Alba! Gol do Barcelona! Alba, número 18, abrindo o placar no Vicente Caldeirão! Jordi Alba! Jordi Alba! Gerard Piquet também saiu, levantamento na segunda trave, Piquet! Sensacional! Ah, o goleiro rico! Que defesa maravilhosa, maravilhosa do goleiro do Sevilla! Aí o Iniesta, escanteio já cobrado pro time do Barça. Daniel Alves mandou direto! Rico, sobrou! Busquetes, ele tenta! O Rico fez uma defesa maravilhosa, duas, uma na sequência! Mais 4 minutos já cresce, Mô! Deu mais 4! Vamos até 19 minutos! E aí o Carriço agora recebendo o cartão amarelo. O zagueiro português da equipe do Sevilla, é mais um que tá pendurado! 12! E ele saiu reclamando o vermelho pra ele, hein? Ele tá expulsando o Carriço! 12 amarelos e 3 vermelhos o árbitro mostrou no jogo inteiro! Tem 9 em campo, Sevilla! Rafinha, segurou, vai levar pra dentro da grande área! Tocou no Messi, Neymar pediu, olha o Messi, olha o Messi! Segurou, ainda ele, pro Neymar! Olha o gol do Barça, Neymar! Gol! Do Barcelona! Neymar faz 2 a 0 pro Barcelona e arranca o sorriso do torcedor catalão em Madrid! O Barcelona é campeão da Copa do Rei da Espanha! Levanta a taça o Iniesta! Barcelona! Barcelona! Campeão da Copa do Rei pela 28ª vez na sua história! Em Madrid, a festa é do torcedor da Cataluña!